Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e nesta manhã de sábado nós vamos tratar um assunto moderno, atual, que pouca gente conhece, que é a tal da telemedicina, que seria a prestação da saúde de forma remota. E para falar desse assunto, eu convidei a Dutka Regan e a Beatriz Freire, sejam bem-vindas ao SBT. Muito obrigada. Muito bom dia. Bom dia, obrigada. Beatriz, como é que é essa história da telemedicina? O que você tem para dizer? Como é que nasceu a telemedicina? Então, a telemedicina, ela já existia, mas não era muito utilizada, e após pandemia e durante a pandemia, que começaram a utilizar, até por conta do isolamento social e a necessidade de passar pela consulta com o médico. Hoje, a telemedicina é uma consulta médica? Uma consulta com o médico, 100% online, onde você, pelo celular ou computador com internet, você acessa o médico, que vai te ver através da vídeo e vai fazer toda a consulta com você ali na própria vídeo. Prescreve exames, pedido de receita de medicamento, faz todo o diagnóstico perante a câmera do celular ou o computador. Ô, Dutty, e me diz uma coisa, e é eficaz esse atendimento médico pelo celular que faz? Pelo celular. Pode fazer tanto pelo celular, notebook, computador. Você só precisa realmente ter um aparelho com vídeo para que o médico possa te ver e aí realizar a consulta. A consulta, a gente fala que é muito eficaz, por quê? A telemedicina, as plataformas, pelo menos, elas vêm buscando ficar cada vez mais ágeis, né? Então, a consulta, ela é realizada de 2 a 7 minutos, mais ou menos, num tempo de espera, de uma sobrecarga. Só isso? Só isso. Uma consulta? De 2 a 7 minutos de espera e aí você é atendido. Aí a consulta pode levar e meia hora. Depende da necessidade que o médico... Ah, sim, você fala a espera. A espera. De 2 a 7 minutos. Mas isso o médico vem atrasando, porque às vezes o médico marca no consultório, vamos falar da consulta que a gente está acostumado, né? A tradicional. Está acostumado. O cara marca lá, o médico marca às 10 da manhã, a secretária marca. Só que você chega lá às 10 da manhã e é atendido no meio-dia, uma hora da tarde. Então, esse, como que funciona? Você cai numa chamada de um corpo clínico. Então, tem mais de 70 mil médicos cadastrados. Então, você cai numa fila de espera, conforme o médico for vendo que tem essa disponibilidade, essa consulta pendente, ele já vai chamar. Então, a gente não te garante qual vai ser o médico que vai te atender. A gente sabe, inicialmente, ou um pediatra, dependendo da idade, ou um geriatra, ou um clínico geral. Mas aí você está falando da prática do seu plano de saúde de telemedicina. Isso, da nossa plataforma. Da sua plataforma. Que você tem uma plataforma. Exatamente. Vocês têm uma plataforma. Exato. Quer dizer, na sua plataforma, não dá para saber qual é o médico. Quer dizer, eu quero passar com o doutor fulano de tal. Aí não seria possível. Não. A gente, inicialmente, tem essa consulta, a questão primária. E aí você vai passar com um desses três especialistas. E aí, o clínico geral, dando um exemplo, assim, de forma mais ampla, ele vai te atender e ele vai ver a sua necessidade. Às vezes, se é um caso mais simples, ali mesmo ele já consegue resolver, te prescrever algum remédio, enfim. Caso ele veja que realmente precisa de um especialista, ali mesmo ele vai agendar para um especialista e vai colocar, por exemplo, na sexta-feira, às 10 horas da manhã, você vai passar com o cardio, você vai passar com o neuro. Aí você entra nessa plataforma, nesse dia, nesse horário, você vai ser atendido. Mas e na prática, assim, fora do segmento que vocês trabalham com o plano de saúde de vocês, como que é a prática da telemedicina em geral? A maioria funciona de segunda a sexta, horário comercial. Porque a ideia da telemedicina é realmente desafogar aquele atendimento primário, tanto para convênio, quanto para questão de SUS. O SUS já está fazendo? Alguns já atendem, já com terceiros. Por exemplo, uma empresa nossa, a gente presta o serviço para o SUS, faz negociação com prefeitura, enfim. Para que possa... Para que a gente possa fazer o atendimento. Porque é um auxílio, a gente está para auxiliar o Sistema Único de Saúde e até mesmo os convênios, porque nós já temos o corpo clínico. Então, é um braço para estar atendendo ali a população dos atendimentos primários. Desafogar, tirar aquela fila de espera, de consulta, de meses até anos, para passar por um clínico. Então, para isso que vem a telemedicina, para fazer um atendimento... O atendimento pela telemedicina sempre começa com o clínico geral? Sempre começa com o clínico geral. É a mesma coisa quando... E o que você chama de atendimento primário? O que é isso? São aquelas de menor complexidade. Vamos pensar em uma pandemia. Dor de cabeça, dor de estômago, dor de garganta. Esses atendimentos que não precisam necessariamente passar... Ah, eu já estou, às vezes, infartando, preciso fazer um eletro. Mas uma consulta, às vezes, uma indisposição, virose, que você vai ser medicado em casa e vai conseguir ser curado. E isso vai o médico que vai diagnosticar. Quer dizer, então, assim, a princípio você tem o conforto, o paciente tem o conforto de ser atendido na sua casa. Ou, às vezes, até no carro, sei lá. Sim, no trabalho. E independente do horário, igual a nossa plataforma, é 24 horas você atendido com o clínico. Então, se você está com desconforto à noite e até questões de logística, né? Hoje, a gente consegue chegar no hospital, num UPA, mas não é todo mundo que tem essa comodidade. E fora de horário que consegue pegar um carro ou um ônibus, transporte público, para chegar no atendimento, porque, às vezes, está com febre. Então, já passa na telemedicina, é diagnosticado. Ali, o médico vai falar a necessidade. Ó, vai, procura um hospital, é um caso mais complexo, ou não, já vai te medicar ali mesmo. Ô, Duti, no caso dos planos de saúde, que a gente conhece aí os planos de saúde tradicionais. Sim. Eles estão operando também com a... Telemedicina. Com a telemedicina. Aí, seria uma plataforma própria deles ali. Uma plataforma própria. A maioria já lançou a sua própria plataforma. Aí, o que acaba complicando um pouco essa questão de atendimento, da agilidade, dos planos de saúde, é porque eles acabam utilizando o mesmo corpo clínico. Então, é o que acaba, de repente, criando um delay no atendimento. É, porque no meu plano de saúde, não vou falar o nome aqui, mas no meu plano de saúde, eu passei por uma consulta dessa daí, eu até estava viajando, foi muito prático, mas eu tive que esperar, eu tive que esperar, não sei, liguei lá, agendar, não foi assim? Exatamente, utiliza o mesmo corpo clínico. O que eu acredito? Se eu estiver errado, até vou dar um recado aí aos planos de saúde, porque, se você vai para um atendimento virtual, pode ser chamado assim? Lógico. Um atendimento virtual com o médico. Eu não sei o que eu tenho, estou sentindo uma dor. Essa dor pode ser algo simples, como pode ser algo complexo. O que eu imagino e penso que os planos de saúde deveriam cuidar? A agilidade nesse atendimento. Tipo assim, o paciente contactou lá para passar para o atendimento de um clínico, não pode esperar uma semana, 15 dias, porque, às vezes, é uma coisa que tem que ser rápido. Por isso que a nossa plataforma não tem necessidade de atendimento. Porque aí eu vou na emergência, aí o cidadão vai na emergência, porque lá na emergência, seja como for, ele tem a sala de espera, mas ele atende. Agora, se o plano de saúde demora... Demora, não adianta logo o atendimento. Demora, quer dizer, aquela agilidade necessária que se daria, eu fico na espera, porque eu não sei o que eu tenho. Aí o médico não vai me ver, eu não vou na emergência, que era o conforto do virtual. E demora uma semana para ser atendida, aquela dorzinha de cabeça, vira um AVC, sei lá o que pode acontecer. Por isso que, quando nós desenvolvemos a nossa plataforma, nós não temos a necessidade de agendamento com o clínico. Porque, justamente por isso, se você está passando mal e está em casa, você precisa ser atendido ali de imediato. O nosso tempo de espera, a média, é de 5 a 7 minutos para você ser consultado. E aí você vai entrar na consulta com o clínico e ele vai entender. Ele, com o médico, vai falar, realmente, precisa procurar uma emergência agora ou não. Às vezes, é um caso, uma febre, às vezes, é um resfriado... Ou, inicialmente, um primeiro remédio para já ver uma reação... Quer dizer que a plataforma de vocês supriu esse problema, superou esse problema do atraso. Sim, nós estamos nisso. Porque a gente tem uma... O paciente entra na plataforma... Entra lá com... Em quantos minutos para ser atendido por um médico? De 5 a 7 minutos. Ele só não sabe quem é o médico. Só não sabe quem é. É igual quando a gente vai no UPA ou... Você não sabe quem é o médico. Você não sabe quem é o clínico, quando vai estar lá. Ou até na emergência do convênio. A gente não sabe quem vai ser atendido. Aí você é medicado e, às vezes, retorna... Ou faz um exame de sangue. Ah, vou fazer um exame. E retorna, às vezes, até mudou o plantão. A mesma coisa acontece na telemedicina. Você vai fazer o exame de sangue. Às vezes, ah, pode ser dengue, alguma coisa. Retorna com o exame e vai entrar de novo na plataforma. Olha, eu fiz o exame. Até o exame é apresentado de forma virtual. Exato. Porém, fica num histórico. O doutor que te atendeu te solicitou alguns exames. Aí ele remarca com você para amanhã, esse mesmo horário. Aí você entra novamente. Não é esse doutor que vai te atender. É um outro. Porém, esse outro doutor que te atendeu no primeiro dia, ele vai deixar o seu histórico na consulta. Tem um prontuário de forma digital. Então, tem um prontuário. Fica um prontuário lá. Justamente para isso. Para não começar sempre do zero. Para que tenha uma continuidade. Não é o mesmo médico, mas tenha uma continuidade. E se para saber, por exemplo, tem que medir pressão? Como é que faz isso? Eu quero saber a pressão do paciente. Essa questão não tem como o médico fazer esse exame ali com o paciente na hora. Se o paciente tiver o aparelho. Mas eu já passei pela telemedicina. Eu estava com febre. Ainda o médico até me perguntou. A temperatura. Ainda até perguntou. Você tem um termômetro aí com você? Ah, tem. Eu falei, ainda tem a feria de manhã. Não, coloca aí agora. E se não tem o termômetro? Enquanto você está com a consulta. Não tem o termômetro? Aí ele vai orientar aquela noção básica para você confirmar junto a ele, para ele entender. Aí ele vai falar, não, realmente é uma pressão alta. Ou é um caso de febre mais alta. Aí ele vai falar, procura o posto de saúde mais próximo. Ou ele já passa um medicamento inicial. Porque tem alguns medicamentos que são mais básicos, que você consegue tomar para dar um alívio. E o médico ganhar aquele tempo para realmente te dar um atendimento de fato. Igual a emergência. Às vezes você chega lá passando muito mal. Ele já entra com um medicamento mais fraco. Vamos supor. Não sei se seria essa palavra. Para um especialista vir e conseguir te atender. Um remédio para remediar. Exatamente. Para ganhar esse tempo. Aconteceu com uma paciente. Nossa, era um caso de alergia. E ela estava distante aqui da cidade. Até chegar no hospital, num final de semana. E ela já contratou isso. Eu tive um feedback depois. Ela começou a ter uma alergia no corpo todo. E aí já entrou na telemedicina. Foi medicada para chegar até o tempo. Já era de uma hora e meia. Até chegar no hospital e realmente fazer um exame mais a fundo. Você falou uma coisa que me surgiu uma curiosidade. Foi medicada. Passou uma receita. Essa receita virtual, a farmácia aceita? Essa receita, a farmácia aceita hoje. Por quê? Por mais que ela é de forma digital. Ela é assinada com um certificado digital. E isso tem validade jurídica lá para a farmácia aceitar. É como se o médico estivesse... Ah, então a receita vai com a assinatura digital. Vem com o CRM médico, o CRM médico, assinatura digital. E o médico assina com o seu certificado. Nenhuma receita da nossa plataforma, dos nossos médicos, sai sem a sua assinatura digital. Sem o certificado digital. E a farmácia também já hoje é obrigada a aceitar todas as receitas de forma digitais. Inclusive o pedido de exame. O pedido de exame o médico também faz. E também vai lá com a assinatura dele de forma digital. Que bacana. Porque ele não vai prescrever medicamento relacionado à questão da receita amarela, que já é um psiquiatra. Porém, a gente também tem na rede psiquiatra. E aí, caso ele veja que tem a necessidade, ele vai te agendar com o psiquiatra. E aí sim, o psiquiatra vai solicitar. Não, tem online o psiquiatra. A gente tem uns especialistas. Ah, vai para o especialista, que só o psiquiatra que poderia receitar. Alguns medicamentos, só aquela especialidade. Nós trabalhamos com alguns especialistas também. Telemedicina é um assunto novo para mim, né, Dutti e Beatriz? Mas eu confesso que já falei que eu fui consultado por telemedicina. Gostei muito, só achei demorado. Já vi. Achei demorado. Agora, eu quero saber o seguinte. Da legalização disso, existe uma lei que regulamenta esse atendimento. O SUS, o paciente do SUS também está sendo, está sujeito ou se beneficiando dessa rapidez. Como é que está isso daí, Dutti? A lei, ela existe. Ela foi sacionada em 28 de dezembro de 2022. É a lei 14.510. É super recente. Mas e até então, na pandemia? Era sem lei? Era. Eles iniciaram no meio da pandemia, porque viram realmente da necessidade. Então, surgiu de uma necessidade, surgiu de um problema. E o governo já vinha trabalhando para que conseguisse aprovar essa lei que regulamenta a telemedicina. Mas antes funcionava com medida provisória? Como uma medida provisória. Ah, com medida provisória. E aí, em dezembro, essa lei surgiu e ela foi legalizada em todo o território nacional. E, inclusive, sindicatos... Você sabe o número da lei? 14.510. 14.510 de 2022. É a lei que regulamenta a telemedicina em todo o território nacional. E algumas... Depois dessa lei, alguns sindicatos, por exemplo, eles já vêm solicitando isso em convenção também. Para que entre realmente a telemedicina como um benefício para o empregador, enfim, para que toda a população tenha a telemedicina. As empresas devem gostar disso, né? Exatamente. Porque aquele atestado médico não precisa... Porque o cara, às vezes, vai no médico, ele pega o atestado, podia tudo. O médico o dia inteiro. Dá uma filtrada. Exatamente, dá uma filtrada nessa questão. E para o empregador é bacana também. Porque, às vezes, realmente está com um incômodo e até sair do trabalho... O funcionário, a maioria tem um médico, é atestado para o dia todo. Às vezes, fica meia hora lá, mas já... Com a telemedicina, você está indisposto na empresa, você já pode passar ali na consulta, na hora. E aí, sim, se tiver necessidade, vai ser afastado. O empresário está tendo um aceite muito bom e também para o empregado. Para essa plataforma que vocês desenvolveram, no caso. Porque não tem a necessidade do agendamento. Então, é o atendimento rápido. E a lei veio também, a gente pensando em se preparar para uma próxima pandemia, se futuramente a gente vier a ter... Não, a lei é boa, né? A lei é boa, porque a medida provisória tem prazo de validade, tem que ser reeditada, ela perde efeito. E a questão também do... Agora, com a lei sancionada, está resolvido. E a lei ficou bacana, eu não conheço a lei. E a questão também tendo o sigilo dos dados, né? Ela esclarece bem. E a ideia é realmente essa, é levar a telemedicina, é levar a medicina para todo mundo, ao alcance de todos. Para que a gente se previna, né? Para futuros, novos imprevistos. Eu não quero ser repetitivo, mas eu vou insistir com você, Douty. Sim. O problema que eu vejo da telemedicina é, se você demora para atender o paciente virtual, você, ele deixa de dar emergência, vai no virtual, fica lá e, às vezes, é tarde. Então, eu penso que a prefeitura, que implantar, sei lá o quê, tem que buscar essa agilidade no atendimento. Eu também vou ser repetitiva. Por isso que a gente, quando criou a empresa, um dos nossos pontos principais foram esse. A não necessidade do agendamento. Porque, se eu estou passando mal, eu preciso ser atendido em casa agora, eu não posso esperar. Se eu estou de noite. E se o propósito da telemedicina foi esse, realmente agilizar, então, a gente tem que procurar menos que sejam eficientes. Agora, você imagina, por exemplo, o quanto de benefício, porque, às vezes, né? Eu, eu confesso, odeio ir ao médico, um favor mesmo, se eu tiver muito... Ruim. E aí, você não quer nem sair de casa, né? Está derrubado. Quem que gosta de ir ao médico, né? E, às vezes, você acaba esperando, protelando, que vai passar, vai passar e tudo mais. Um probleminha passa a ser um problemão. E, talvez, por um atendimento virtual, né? Vai trazer qualidade de vida para o brasileiro. E essa questão que você falou de qualidade é a ideia mesmo. Porque muita gente fala, ah, mas o médico vai fazer um bom atendimento? E a gente até se surpreende. Vai fazer um bom atendimento? Ele vai fazer. Ele faz um bom atendimento. Vou te falar bem a verdade. Em alguns casos, se você chega, até em convênio, né? Eu tenho um convênio, também não vou falar qual, mas eu tenho. E já teve vez eu entrar em médico, o médico nem olhar para mim, não saber nem minha cor. E, assim, na telemedicina, até por ser algo gravado também, o médico, ele faz inúmeras perguntas. Ah, fica gravado. Fica gravado. Fica mais detalhado, né? Fica gravado. Até porque ele não está te vendo, né? Não está te relando. Então, ele faz uma consulta com mais detalhes, te questiona mais. E fica gravado. Você está com quanto de febre? Você está com febre? Como que você sabe que está com febre? Você aferiu a supressão? Aferiu a temperatura? Não. Ah, então, ó, é importante fazer isso. Então, ele faz uma consulta bem mais detalhada do que alguns. Até para a gente validar essa consulta. Cinco a sete minutos aí para ser atendido. Para ser atendido, isso. E a consulta depende, depende de acordo com a necessidade do paciente. Pode levar 20 minutos, 10 minutos. Não tem tempo, não vai cair nada. Ah, não cai. Não tem tempo. Não tem limite. Não tem limite. Não é igual ficha de orelhão. Não, não. Tem um mínimo de tempo para validar aquela consulta, até para, de certa forma, a plataforma garantir que o médico realmente está fazendo um serviço eficiente. Ah, tem um tempo mínimo. Para saber, que são aquelas perguntas básicas. É, porque se não já vai direto, o que você tem? Dor de cabeça. Toma, de piora. Não, então tem um mínimo para que realmente seja uma consulta válida. E o resultado disso, vocês como empresárias, estão satisfeitas? A gente tem gostado bastante e a gente mesmo, a gente utiliza a telemedicina. Na família, na família, em todo mundo, em todos os casos. Todos os familiares utilizam, mesmo que a gente tenha um convênio, mas questões até de logística. Mas vocês são novinhas. Agora, vou fazer uma pergunta. Esse pessoal mais de idade, aceitação das pessoas com esse atendimento? Porque o pessoal está mais acostumado a ir lá no médico, falar com o doutor. Mas está tendo uma resistência. Tem uma resistência por uma questão de, ah, mas online, por quê? Inicialmente, a ideia do pessoal mais velho é, ah, mas o médico é um robô? Não, é um médico de verdade ali do outro lado da tela. E o médico tem todo aquele tato. Já perguntaram? Já, já perguntaram. E todo mundo acha. Ah, mas é um robô? Não, não é um robô. Quem que vai me sentar? Será que nós vamos chegar nesse estágio aí de ser um médico robô? Eu acho que futuramente sim, né? Infelizmente, mas... Você vai lá, entra numa máquina, já detecta tudo que você tem. Só faltava. Se você entra numa máquina, fala tudo. Mas algumas... Da pressão, da febre, da tudo. De tudo, né? Já fala a sua vida. Já fala até o humor, se bobear. Acabou com a medicina. Mas existem já prefeituras que vêm utilizando isso, até por uma questão de transporte, principalmente, por exemplo, aqui em Rio Preto. Cidades vizinhas que acabam tendo aquela questão de transporte público para trazer o pessoal para hospital. Então, eles já estão optando para a questão da telemedicina para facilitar para a população. Então, inicialmente, pode até ter aquela resistência, mas depois que a gente explica, ó, mas é um médico de verdade e realmente é para facilitar para você... Porque, às vezes, a pessoa está numa cidade distante ali de um ponto de atendimento médico e a telemedicina, ela vai facilitar essa pessoa realmente, ó, você está com dor, você está com algum problema. Evita o transporte, né? Evita o transtorno e o transporte, exatamente. Porque, às vezes, a pessoa está numa cidade de porte pequeno, tem que ter... A prefeitura tem que disponibilizar um transporte, um veículo para ir até o centro médico de uma cidade maior. A nossa ideia é levar para Ribeirinhos também, por exemplo. Essa é a ideia da telemedicina. A gente levar para todo mundo realmente, até para aqueles mais carentes. Então, no seu caso, a plataforma que vocês criaram e desenvolveram, ela está aberta para qualquer pessoa de qualquer localidade? Sim, para qualquer pessoa, qualquer empresa. Pode entrar no site e contratar e já ser consultada. É como um Netflix de médico, a gente brinca. Porque é um aplicativo que você vai ter ali, o teu médico. Ontem mesmo, ontem eu tive um problema, eu estou com uns casos de labirintite, eu falei, não, nem vou em convênio, daqui que eu já vou chamar a telemedicina, porque eu acho que é isso. Ah, é? E você já chamou, falou os seus sintomas e o médico já receitou? Já passou um remédio ali para cortar enjoo e aí, lógico, solicitou o exame do labirinto. Aí a gente vai fazer o exame, aí tem o labirinto agora. Mas ali já, momentaneamente, já resolveu o meu problema. Que bacana, interessante. E o estado de São Paulo, como é que está essa situação a nível de estado? Porque a gente está falando de algumas prefeituras. Sim. E como é que está o estado de São Paulo nesses desenvolvimentos? Não entrando em questão política, mas o governador, ele é muito apto a isso. Ele é muito aberto a essa ideia da telemedicina. Tanto que a ideia é, no futuro, ter, como eu posso dizer, pontos de atendimento, por exemplo, no Poupa Tempo, ter a telemedicina ali. Para realmente facilitar. Por exemplo, se a pessoa não tem acesso à internet em casa, mas vai lá no centro, vai no Poupa Tempo e lá vai ter uma cabine. A gente tem esse projeto para a pessoa, o paciente entrar lá, ficar separadinho. E ali já poderia ter uma enfermeira para medir a pressão e a febre. E aí já entra na consulta com o médico. Esse é um dos nossos projetos para o estado. E não só o estado de São Paulo. Todos os estados estão tendo uma abrangência muito grande. A pandemia veio despertar. Porque, querendo ou não, a questão política, o pessoal também sofreu muito. Já vem do lado. Porque ninguém sabia como lidar. Tivemos que aprender a nos virar. Muitas coisas mudaram. Cada um teve que se virar do jeito que podia, porque não pode ficar sem atendimento. E realmente foi uma época... Que ninguém soube de nada, exato. Que deixou saudade alguma. Não tenho saudade nenhuma. Mas que a necessidade fez com que surgissem soluções. Surgissem soluções, é. Então, vem como uma solução mesmo para necessidades futuramente. Então, está tendo uma aceitação muito boa. E a expectativa de mercado? É crescer cada vez mais. Porque o território está aberto para isso. Ainda mais a gente tem governador que parece que quer realmente isso daí para agilizar. É uma lei nova. A nossa empresa, desde a lei, já estava pronta. Então, o intuito é crescer ainda mais agora, nesse próximo semestre. Com esse aceite da população, das cidades que estão aceitando bastante. E do próprio governo. E aí você acha que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas? Eu acredito que sim. A ideia é exatamente essa. A gente volta naquele ponto. A pessoa não vai deixar um probleminha, às vezes virar um problemão de saúde. Porque às vezes até para ela demora, a pessoa deixa de ir no médico. Ou a pessoa se automedica, que é um problema. E que hoje todo mundo faz isso. Então, a ideia da telemedicina é realmente evitar problemas. Então, você não quer ir lá no seu convênio, porque você vai ficar lá 40 minutos, mesmo que seja o convênio, para ser atendido. Passa aqui na telemedicina, 10 minutinhos você já passa. Põe 20 minutos aí entre espera e consulta. E você já toma o medicamento correto, ao menos. Isso é importante. Porque essa automedicação é uma coisa fantástica no Brasil. A cabra falou para mim, é um, fica maior. E a pergunta é, pode beber? É, exatamente. Pega o remédio, pode beber? Exatamente. Não é outra pergunta, não é, Duti? É. Duti, fico feliz de saber aí do sucesso que vocês estão tendo aí com essa nova plataforma. Desejo realmente que isso prospere. Fico feliz de saber que os prefeitos e o nosso governador têm se mostrado, voltado para essa questão da telemedicina, que veio como uma solução na pandemia e que parece que vai ficar, não é? Exatamente. Veio para ficar. Ela veio para ficar. Ela veio para ficar e para fazer as pessoas ficarem cada vez mais aptas pela telemedicina. E você que já passou dos 30, tem que se acostumar também, não é? E aceitar, porque é o pessoal mais de idade que é mais complicado um pouquinho. Exatamente. A ideia não é substituir o convênio, mas é realmente facilitar, é um auxílio. Tanto o convênio quanto o SUS. A gente tem um braço realmente para auxiliar nesse sistema de saúde. O maior problema, o maior entrave da saúde no Brasil, acho que é o atendimento pelo SUS. E eu acho que vocês acreditam que se implantar de uma forma bem eficaz a telemedicina no SUS vai desafogar o atendimento? A gente já tem esses números em algumas cidades aqui, inclusive em Rio Preto, a gente vê filas aí de SUS e outras cidades que nos passaram com a fila de espera de meses para o atendimento também primário. Porque a pessoa está com uma dor de cabeça ou está com uma dor de garganta e às vezes nem vai voltar, mas está ocupando a fila. E nessa mesma fila tem uma pessoa que está com uma complexidade um pouco maior, às vezes um infarto. E a telemedicina veio realmente para ajudar essa questão da agilidade. Tá certo. Dutti e Beatriz, eu quero agradecer demais. Nosso tempo está chegando no final. A gente que agradece a oportunidade. A gente agradece a oportunidade, o convite e essa ideia realmente de trazer informação para a população. A gente fica à disposição de todos que precisarem da telemedicina e obrigada pelo convite. Tá certo. Olha, essa foi a Dutti Carregã. E a Beatriz Freire. E a Beatriz Freire, trazendo aí um assunto importante que é a telemedicina. E a gente realmente espera que a telemedicina seja de fato implantada e aliviada à saúde da população brasileira que tanto sofre com o SUS, mas há de melhorar. E eu desejo a você um ótimo sábado e até semana que vem. Um grande abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí